Obrigadão aí pela partilha LKAP Estás-me a mostrar cenas Que eu não conhecia E tão do caralho Olha aí o gajo que ouvimos a bocado Crack Eu ia meter like já antes de ouvir Só eu pra mim Yeah, yeah Don't cry se ouvir Tiro pro alto pros irmão Que não tão aqui Os que for os que já já vai cantar lili E logo tá na quebrada pra se divertir Dizem toca multa estrada né Tirei toda a cara e nagivro Rubião eu vou com a de fé Bico olha e fala hum hum Quem te viu e quem te vê neguinho Ficou até um pouco gordin Tô rindo com ice no dentinho Acho que a vida mudou sim Yeah Oh, yeah Uh, 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 uh Uh, uh, uh Pra ficar segura com outras coisas No porto carrega pés Eu nunca me orgulhei dessa vida Mas minha só ideia é essa Yeah, yeah, yeah Mas eu sempre vou andar na linha mesmo Pra não ser no ré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hmmmm É que piscando Gravando no estúdio plantão No estúdio plantão Hoje eu te assusto bem mais com o mic na mão Hmmmm Não se to desfilar pela quebrada, tá jato de jacaré Hoje o golete, foguetão, mas já que eu sei de andar a pé E eu... My mom, don't cry Hoje eu que to no plantão, de quem for a seven Quero te dar o melhor, mas que a vida te leva Sei que não é o que a senhora usou pra mim Don't cry to be Tiro pro alto por cima que não tô aqui Eu esqueci o farsgui já de bem que eu dei Que logo tá na quebrada pra se divertir Yeah, 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 yeah 3 milhões de reais Qual mal não ser nada destas, um gajo só pode ouvir, ver e curtir Eu esqueci o farsgui já de bem que eu sei de lá